Relacionamentos amorosos, esse vai ser o assunto das nossas reflexões e da nossa meditação de hoje. Quer saber mais? Então vem comigo! Oi pessoal, como vocês estão? Tudo certinho por aí? Conseguindo meditar? Hoje a nossa meditação pode ser a dois. Vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Infelizmente atendi muitas mulheres esse ano que estão se separando. Isso me fez refletir e até vir a fazer essa meditação. As pessoas vão divergindo muito de ideias. E agora na pandemia estão o tempo todo juntas. E a convivência sabemos que não é fácil. É preciso muita comunicação. Essas conversas, diálogos entre o casal e reflexões faz muito bem para a relação. Pensando no que dizem que os opostos se atraem, é mais difícil, porque é importante que as pessoas façam o que gostam juntas. Os que gostam de viajar, tem os que gostam de ficar em casa, tomar um vinho juntos. Tem os que gostam de trabalhar juntos e se dão muito bem assim. Claro, às vezes as pessoas têm certos conflitos, mas elas conseguem resolver dialogando. Os nossos primeiros relacionamentos amorosos têm muita relação com o nosso primeiro amor, com as nossas primeiras manifestações amorosas, que são com a nossa família, com o pai, com a mãe, nossas referências. Não é à toa que na psicanálise até brincam com isso, né? Ah, eu escolho uma pessoa que seja igual a minha mãe, igual ao meu pai. Depois a gente começa a amadurecer e consegue fazer escolhas por si mesma. Precisamos de um tempo para nos descobrir, sofrer frustrações, perdas, o que vai nos desenvolvendo uma maturidade nos relacionamentos amorosos, nas nossas escolhas. Sabemos que para dar certo, o casal tem que estar equilibrado, tem que ter 50% de cada um na dedicação à relação. Devemos ter cuidado também com a dependência emocional, quando a gente tem dificuldade para tomar uma decisão sozinho. Muitas pessoas não conseguem dizer não, discordar do outro por medo de rejeição. Algumas pessoas são incapazes de se sentir bem sozinhas. Não conseguem fazer planos pessoais, que não envolvam a outra pessoa. Um ponto diferente para as relações de hoje, são os aplicativos de encontros amorosos. Eles impactam às vezes positivamente, outras vezes negativamente. Um ponto complicado que a gente pode refletir é o fato de escolher uma pessoa, como você escolhe uma roupa, como você escolhe um sanduíche no delivery. Pessoas mais introspectivas já gostam dessa forma de relacionamento. E o interessante é que você pode se relacionar com pessoas de todos os lugares. As afinidades são indispensáveis. É importante que a outra pessoa goste das mesmas coisas que você e que respeitem o seu gosto. Se você gosta de ouvir música... Muitas vezes, encontramos uma outra pessoa até pela sua habilidade. Como se fosse uma projeção mesmo. A outra pessoa toca um instrumento que você sempre teve vontade e não consegue tocar. E aí, nasce uma admiração. Essa admiração é muito importante na relação. Então, além dos gostos poderem ser parecidos para facilitar a relação, é importante o respeito pelo gosto do outro. Às vezes, as discussões não são mais prazerosas. Algumas pessoas me relatam que se separam até pelo parceiro roncar. Outras, ainda no assunto de dependência emocional, criticam muito o parceiro que é possessivo, ciumento. Tem relações que são complicadas porque a família não aceita. E a família é importante para você decidir e morar com uma outra pessoa. Algumas vezes, o casal tem coragem de se libertar de padrões familiares antigos e criarem o seu novo estilo de vida. E são muito felizes dessa maneira. Quando chegam os filhos, o casal passa por uma nova etapa, que precisa de muita maturidade, tanto da mãe quanto do pai. A mãe também precisa de tempo de descanso. Tempo para ela. Podemos usar uma analogia de que os relacionamentos de casal são como uma cadeira. Repare. Na cadeira, nós temos quatro pernas. O amor, o sexo, a amizade e a projeção futura. O sexo é o momento de entrega e conexão do casal. Um dos prazeres da vida. Outro ponto importante é a amizade. Para conversar, rir, chorar. Ela é tendo confiança entre um e outro. A projeção também é um ponto muito importante. Será que é esta pessoa que eu quero que caminhe ao meu lado? O amor. Esse sentimento abstrato e ao mesmo tempo tão claro quando se sente. Você sabe quando ama. As pernas são apoios que sustentam o assento, mas chamaremos isso de comunicação. Sem a comunicação, você não consegue repousar. Não dá para ficar só com as pernas. E sem uma das pernas, a cadeira pode cambalear. E um bom relacionamento tem que ter todos esses pontos firmes e ao mesmo tempo tem que ter uma leveza na caminhada. Quando essa caminhada fica muito densa, o melhor é pedir ajuda profissional. Tem muitas terapias em casal. Se realmente já tentaram de tudo e a separação é certa, no começo é muito difícil. É importante tentar de várias formas, mas sabemos que às vezes não é mais possível. E a melhor forma de se fazer uma separação é de forma amigável, considerando o tempo que ficaram juntos, e é bom também em caso de filhos na relação. Depois de anos em companhia, essa solidão pode ser estranha, mas ela passa a ser, mais tarde, uma solitude. Você sente que tomou a decisão certa, que teve maturidade, que tem tempo mais para si mesmo, tempo para fazer o que gosta, para estar entre amigos, e se fortalecer. Assim, você entra numa próxima relação com mais maturidade, tentando assim não repetir os mesmos erros do passado. É importante se dar novas oportunidades, mas também é importante o fortalecimento, uma jornada de autoconhecimento. Assim, você vai saber o que quer, como quer. É importante falarmos que muitas pessoas se encontram também numa relação abusiva, não só de violência doméstica, mas também com violência psicológica. Nesse caso, procure ajuda. Para os casais que querem renovar os seus votos, até agora, nessa situação de ano novo, eu vou dar uma dica de Feng Shui. É interessante ter em casa, como decoração, qualquer objeto, em dupla. Isso faz a representação simbólica do casal. Até se você for acender uma vela, acenda uma dupla de velas. Você pode fazer também hoje com essa nossa meditação. Isso vale também para as pessoas que querem um novo relacionamento. Comece esse movimento em casa, em dupla. E agora, vamos nos preparar para essa meditação, abrindo nosso chakra cardíaco. Escolha um lugar que você não seja incomodado. Você pode acender as velas, fazer essa meditação de uma forma mais ritualística. Pode fazer sentado ou pode fazer deitado, como for melhor para você. Pode também, inclusive, fazer em casal. Com a intenção de fortalecimento. Fique na posição escolhida confortavelmente. Vamos então à meditação. Feche os olhos. Sinta o ar circulando pelo seu corpo. Faça respirações profundas e se prepare para mergulhar na sua força amorosa, na sua capacidade de amar e passar a energia do amor. Em seu peito, você vai sentir uma luz verde. Mergulhe nessa sensação da luz verde. Deixe ela preencher o seu coração, ampliando a sua capacidade amorosa. sinta essa expansão em si mesmo. Respire profundamente, sentindo toda essa região. E agora, vamos trazer algumas reflexões nesse mergulho de suas emoções, nesse mergulho do auto amor e cuidado. É uma imersão na natureza de si mesmo. Nesse momento, eu assumo a responsabilidade pelo que quer que esteja acontecendo em minha vida. Sinto muito por todas as coisas que eu passei, por todas as vivências onde eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. Sinto muito por possíveis mágoas que eu possa ter causado em outras pessoas. Me perdoo por todas as situações que creio hoje que poderiam ter sido diferentes. mas naquele momento de minha vida não teria como fazer de outra forma. Com alto amor consigo transformar qualquer energia estagnada que esteja em mim nesse momento. sinto a expansão do meu chacra cardíaco o verde atuando em mim me reconectando com uma força amorosa maior da natureza me sentindo parte desse todo que o amor possa fluir na minha vida primeiro de mim a mim mesma. Que esse amor possa expandir para fora de mim. Tenho gratidão a toda forma de amor que eu já tenha passado inclusive a dependência de meus cuidadores agradeço a todos os cuidados a toda proteção e entendo que agora na minha fase adulta eu posso realizar as minhas próprias tarefas sem precisar depender de ninguém. Valorizo todas as minhas virtudes e quero iluminar as minhas habilidades percebo que eu consigo me amar da mesma forma que eu amo o outro reconheço cada passo para chegar até aqui respire profundamente e sinta que o mérito é todo seu. Cada vez que houver esse auto reconhecimento eu sinto que sou capaz de realizar os meus desejos. Valorizo a companhia de mim mesma sou dona de minha jornada e vou comigo mesmo até o fim da vida. Sou minha melhor companhia sinto que sou suficiente para alcançar a minha felicidade e que as pessoas ao meu redor me complementam assim como eu sou complemento para as outras pessoas. Declaro agora que confio em todas as minhas decisões. Sou a única pessoa que pode saber o que eu mesma quero para a minha vida. Não preciso de aprovação de ninguém além de mim mesmo. Toda vez que estiver em situações de conflitos que eu consiga sair de mim mesma e ver de fora a situação. para dar o melhor conselho para mim. Entendendo a minha individualidade eu posso entender a individualidade do outro e assim sou capaz de viver em liberdade dando a liberdade que o outro também precisa. Assim torno essa caminhada amorosa mais leve mais autêntica abrindo mão de qualquer expectativa e colocando a minha verdade para o outro. respire profundamente sinta a leveza dessa luz verde e de todas essas reflexões que fizemos sinta o seu coração se preenchendo de amor próprio trocando a energia amorosa com o mundo aos poucos vá mexendo suas mãos seus pés e abrindo os olhos devagar como você se sente agora como está seu corpo eu espero que essa meditação tenha sido importante para sua renovação amorosa como casal e também para o amor próprio um lindo final de ano para vocês se você acha que precisa de ajuda entrar nesse caminho de autoconhecimento explorar sua expressão criativa trazer mais foco para a vida e equilíbrio energético me procure para sessões de terapia integrativa online eu vou fazer uma pausa nos atendimentos agora no final de ano a partir do dia 21 de dezembro até 4 de janeiro continuo oferecendo para vocês a oráculo terapia assim vamos desvendando os arquétipos na sua vida e também tenho a semana da cromoterapia que começa agora dia 7 de dezembro na segunda feira participe vamos explorar cada chakra gratidão por mais uma meditação juntos e aí a